Bernardo, olha o que você vê. O cara aqui, ele é bom de serviço mesmo. Sabe o que você falou? Não precisa de eu comprar box novo, não é só comprar o acrílico, que o alumínio está ótimo. E o acrílico aqui que está feio, tem um buraco ali no pedaço, entendeu? Isso aqui é coisa do condomínio, eles que vão pagar para arrumar e essa parede também toda fodida aqui, é o condomínio que vai pagar. Então vai ser bom, porque realmente já vai economizar para comprar outro box. Fala para o chefe, meu Deus do céu, o banheirinho aí acabou. Ai, acendeu a luz. Já tiraram tudo. Bem que estava fácil tirar esse paté, porque estava todo saindo. Espero que não precise mexer no piso. Vai trocar o pregão, o cadastro, tudo de novo. Agora vamos ficar no ruínse. Tchau. 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 22 de julho de 2021.